Mais forte, gente! Boa noite, São João da Thay! E aí, pessoal da Cara? Estou aqui antes da festa, né, Thay? Antes de São João, porque o quê? Thay vai se arrumar, vai ter vários looks, a gente já ficou sabendo aí de algumas coisas, mas a gente vai fazer uma entrevista com ela aqui exclusiva pra perguntar como é que estão os preparativos pra essa noite. Minha irmã, a correria tá grande, eu estou literalmente assim no olho do furacão, mas vai ser uma loucura gostosa. A gente tem todo esse esforço pra eu chegar lá e me divertir, porque quando tem aquele público gritando, vibrando junto, tudo muda, a gente esquece os problemas e a gente lembra o quanto a gente é prestigiado, valorizado, então assim, hoje eu quero me divertir no palco. E aí também, você tava comentando que os ingressos desgotaram, né? É a maior lista de convidados que você já trouxe aqui pro Maranhão, queria saber como é que tá sendo receber essa galera e também tendo todo o apoio, né, do pessoal. Gente, primeiro, cada pessoa que tá aqui tem meu coração, porque eu sei que tem que reservar quatro dias da agenda, hoje as passagens estão um absurdo de, né, já era caro, hoje tá assim um absurdo. Então eu valorizo cada sim, cada confirmação e eu sei o quanto isso ajuda, não só na cultura do Maranhão, no nosso evento, mas também na visibilidade com o trabalho do Unicef. Então, galera que tá aqui, vocês têm meu coração, desculpa qualquer coisa, porque sou 500 pessoas na discussão da Tia Thay. E quem não acorda amanhã vai ficar, viu? Que amanhã eu vou carregar 300 pros lençóis maranhenses. E que Deus me abençoe, gente, viajar com família já é difícil. Ninguém sai no horário, imagina com 300, já dá um reality, viu, caras? Vamos fazer o reality, o confinamento caras. É confinamento AG. É, o confinamento, é excursão da Tia Thay, o reality. Eu gosto. Agora, como é que foi selecionar essa galera pra vir pra cá e também selecionar artistas que vão participar, né, do São João da Thay? Ah, são pessoas que, ou eu tenho uma amizade mesmo, que estão comigo desde o primeiro São João. Pessoas que eu ainda não conhecia, mas eu admiro o trabalho, aí vieram pra cá, já conheci várias. E também pessoas que o público maranhense adora. Então, isso conta muito, como eu falei. Como a gente tá fora desse eixo São Paulo-Rio, ter esse momento de todas as pessoas que a gente admira estão aqui, no mesmo evento, na nossa cidade, isso é muito importante. Então, eu sempre acompanho o que a galera pede muito. Aí, junto com esses critérios de eu admiro, vejo que é uma pessoa do bem, a gente traz pra perto. Agora, qual a diferença, assim, desse São João? Você falou que vai ser o maior, enfim, que já aconteceu, né? Qual é a diferença dele, depois de dois anos aí sem São João, por conta da pandemia e tudo mais, qual a diferença dessa festa e da Thay hoje? Ó, a diferença é que é uma festa com uma equipe maior, né, também os desafios maiores. Essa é a primeira vez que a gente vai ter uma direção artística. Então, por exemplo, quem for assistir a transmissão vai ser em forma de espetáculo. Início, meio e fim, entra balé, abre telão, fumaça, fumaça, uma Beyoncé. Então, isso pra mim é um sonho. Pra minha equipe também, quando a gente viu o palco montado, a gente ficou sem acreditar. Então, essa é a diferença e a diferença da Thay, que é uma Thay, assim, mais segura, porque é engraçado, né? A gente faz esse São João desde 2017. A gente acha que vai se acostumar com os perrengues, não, é sempre aquela tensão, ansiedade. Sempre tem um perrengue a mais. Isso, mas a gente sabe que no final tudo dá certo. Então, essa é a diferença pra Thay na área de agora, que já vem do futuro e falando, calma, minha irmã, que vai dar certo, resolve o pepino, mas já deu certo. E qual a importância desse evento, assim, pra sua vida? A gente sabe que é um evento importante pra sociedade, em si, beneficente e tudo mais. Pra você? Pra mim, poder retornar isso pro meu estado. Por muito tempo eu cresci vendo o Maranhão na mídia de uma forma negativa. Ah, um estado com muita violência, muita pobreza. Então, eu sempre tive isso dentro de mim pra desmistificar os preconceitos que se tem em relação ao Maranhão. Então, pra mim, é poder despertar essa vontade nas pessoas de estarem aqui, curtindo o São João, curtindo a nossa cidade, curtindo as nossas belezas naturais. Isso, pra mim, é o maior retorno que se tem. Porque aos pouquinhos desse trabalho de formiguinha, a gente vai quebrando esse preconceito. É isso. E, pra finalizar, o que a gente pode esperar de hoje à noite? Porque a gente vai se divertir. Gente, ah, vocês vão se divertir. Eu vou ficar lá no palco e tal, mas também quero me jogar. Hoje vocês vão receber, hoje é o evento mesmo com o público, né? Então, vocês vão receber muito carinho do público maranhense, que tá muito ansioso, principalmente depois de dois anos sem. Então, esse é o grande diferencial, o público, gente. Na hora que o público tá ali, a energia é outra, as atrações que estão vindo também. A gente vai ter feats de atrações que estão vindo com nossos artistas maranhenses. Então, vai ser um momento, um espetáculo bem lindo. Queria o quê? Pedir pra Thay fazer um espacinho, que eu sei que vai ter dança hoje. Tá bom, eu vou ter que aprender, pelo amor de... Ai, meu Deus do céu, já é? Eu não vou conseguir isso. Calma aí, vai. Cadê a minha carteirinha de maranhense? Vou quebrar. Ó, ó. Só isso aqui, ó, a noite toda. Entendi. Ó, esquece. Você vai me chamar pra dançar, né? Vou ir no palco. Ferrou. Então, ó, é? Sim? É. Eu tô perdoada, gente. É, gente, e é carioca com o paulista, então, tipo assim, não tem como. O importante é isso, né? Que o São João, ele não é igual em nenhum canto. Viva a nossa pluralidade e viva o São João do Maranhão, que vocês vão conhecer hoje. Flora Groove aqui, que daqui a pouco vai entrar o quê? No palco? Tá ansiosa? Ansiosa demais! Minha primeira vez no São João da Thay, né? Coração tá milhão. Com certeza, gente. Como é que tá a expectativa pra pisar no palco, cantar pro pessoal pela primeira vez aqui? Não é só uma participação nesse grande, grande evento. Não é só isso. É o meu retorno triunfal ao meu público do Maranhão, que sempre me recebeu com todo carinho do mundo, mesmo lá em 2017, né? E não só isso, mas eu tô fazendo essa participação no dia do orgulho. Então, são muitos motivos pra se orgulhar no mesmo momento. Fico muito feliz que aí, a Thay, tenhamos conseguido fazer isso acontecer justo nesse dia. Perfeito. E, por falar, né, tipo, nesse dia tão importante, eu queria perguntar como é que tá pra você participar desse momento histórico, né? Porque, querendo ou não, São João da Thay é um momento que ajuda muitas pessoas, é um evento que ajuda muitas pessoas, e você tá fazendo parte disso. Junto com o dia do orgulho, que também ajuda muitas pessoas, que é uma causa incrível. Como é que tá pra você? É muito louco, porque desde que esse show foi anunciado, toda semana, todo dia, praticamente, tem alguém me chamando pra falar sobre ele. Eu vou falar, ah, eu vou te ver no São João, não sei o quê. Então, tudo isso vai criando aquela atmosfera de expectativa muito grande, sabe? pra estar aqui nesse dia, e só de chegar aqui já deu pra perceber que realmente é um acontecimento em São Luís. É, lá fora, meu filho, tá que tá. Como é que é estar aqui, pequenelo? Como é que é? Qual é o sentimento de estar fazendo parte desse momento, dessa história, né, da Thay, de São João da Thay? É lindo, porque eu nunca tinha vindo, né, então, tanto no Maranhão, quanto no São João, só via pela internet, e hoje estar aqui é muito legal, eu falo que cada vivência que eu tô vivendo é um frio na barriga diferente, e é real, entrar ali, todo mundo gritando, é muito, muito emocionante e muito legal. Expectativa mil, já chegamos aqui com essa recepção maravilhosa, que que é isso? Menina, coração acelerado. A galera tá animada. Animadíssima, assim, é nosso primeiro São João da Thay, estamos felizes demais, recepção incrível, tudo incrível, eu tô aqui contando uns minutos pra me jogar na festa. Então a gente só tem a agradecer pelo convite, parabenizar a Thay, toda a organização do evento, toda a população de São Luís, por esse carinho maravilhoso, tá tudo impecável, estamos assim, apaixonados. A maior expectativa de todas é que nesse evento aqui muitas pessoas, muitas crianças sejam beneficiadas. O primeiro ponto de tudo. A segunda expectativa é rever muitos amigos, tá junto com a Thay, curtir, celebrar, dançar bastante, ouvir muita música boa, e curtir, sair daqui com os pés doendo, na palha doendo. Sair daqui só de manhã. Sair daqui só de manhã, se possível. Como é que tá o coração, a expectativa pra essa noite? Nossa, há mil, né? Eu já cheguei aqui toda arrepiada com essa recepção. Tudo muito lindo, desde o objetivo de fazer uma festa como essa, que é uma causa muito nobre. E espero que a noite seja perfeita, porque agora já tá sendo, né? Com certeza. E pra você? Ó, olha essa energia, ó. A gente tá arrepiado. Olha a energia da galera. E, pô, pra mim é mais especial ainda, meu Maranhão. É muito, muito, muito especial. Tô muito honrado de estar aqui. De mais mesmo. E com a minha esposa do lado, tudo mais bonito ainda. Ah, a gente tá amando. Principalmente por ser um evento beneficente. Estamos muito felizes de estar aqui participando de tudo, né, amor? Primeira vez aqui em São Luís, esse evento incrível. Dois anos já parado sem esse evento incrível. Tô muito feliz, tá? E obrigado pelo convite. É a cultura do Maranhão pra o Brasil inteiro. Todos os influenciadores levando, mostrando. Parabéns pelo evento, tá lindo. É um sonho poder estar aqui e estar realizando isso. É uma honra imensa estar nesse grande evento. E eu confesso que eu tô com muita expectativa pra hoje. Não queria criar muita expectativa porque eu queria ser surpreendida. Mas com um pouquinho que eu pisei aqui em São Luís. Eu tenho sido muito surpreendida por esse povo lindo. E eu tô muito feliz, gente. Vamos ver o que a noite promete? Gente, a cada ano supera, né, o São João da Thais. Só melhora. E eu tô muito feliz de estar aqui agora como embaixadora. Venci na vida mesmo, né, como a Thais diz. E o evento tá incrível. É como eu falo. Além da gente se divertir, ter atrações incríveis, pessoas maravilhosas. A gente tá fazendo bem porque é um evento beneficente. E isso é muito importante, né? Então o evento tá incrível, com certeza. E aí, pessoal? Tô aqui com o Juliette. Ai, os cactos hoje, vou te falar. Vão pirar, tá? Mas, assim, obrigada de verdade por atender a gente. Você é maravilhosa. O show foi incrível. E eu queria te perguntar como é que foi pisar lá no palco do São João da Thais. E aí, seu primeiro São João, certo? Sim. No São João da Thais, primeira vez. Muito nervosa. Eu admiro muito a cultura do Maranhão. Acho muito massa o jeito que ela faz. Eu tava super nervosa. Muita gente. E eu queria falar com o povo ao mesmo tempo. Enfim, mas deu tudo certo. Quando a gente faz alguma coisa que ama, né? Tipo, eu amo o São João, amo cantar. Então, só alegria. Perfeito. E como é que é pra você estar participando desse momento tão importante? Porque dois anos depois, o São João da Thais retorna. E sempre com uma narrativa muito importante, né? Que é de ajudar outras pessoas. Como é que é pra você fazer parte desse momento tão marcante assim, né? Do São João. Eu acho que eu me sinto grata por estarmos todos aqui, né? Depois de tudo que a gente passou, festejando um momento tão bonito que é o São João. E por uma causa nobre, que é ajudar o outro. Então, perfeito. Tudo perfeito, graças a Deus. E como é que foi pra você receber o convite? Pra estar aqui, pra cantar, pra pisar no palco? Como é que foi? Ei, minha irmã, vamos cantar. Ei, minha irmã. Vamos cantar. Ela fala, minha irmã. Ei, minha irmã, bora cantar lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Bora. E foi. Foi assim. Eu com certeza já assistia, né? Antes da fama eu já achava o máximo. Então, quando ela disse, bora, eu disse, bora. E aí, pessoal da Cara, estou aqui com o Zé Felipe, né? Alguma fofoca pra gente? Nossa, você tem que me contar. Você chegou aí mais cedo. Conta, o que aconteceu aí? Depois dos bastidores, dos bastidores. Mas, minha irmã, como é que está aí a expectativa pra você pisar no palco já já? Participar desse, né, São João da Thay? Muito feliz. Quero agradecer à Thay pelo convite, pela oportunidade. Hoje a gente está completando 20 shows aqui no São João. Correria total. E amanhã eu volto pra casa com o coração cheio de alegria de fazer São João tão maravilhoso aqui do Nordeste. Bom, pra começar, eu queria saber como é que é estar aqui nessa noite, a expectativa pra isso tudo. Ah, é motivo de muita felicidade pra mim. Pela primeira vez no São João da Thay. A Thay que é uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa. poder fazer parte dessa festa, receber o carinho do público aqui de São Luís. O público do Maranhão inteiro está aqui presente. Então, é motivo de muito orgulho e muita felicidade, com certeza. mesmo. Outro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora me diz a importância desse evento pra você, porque é um evento beneficente, né? Eu queria saber como é que é estar participando, fazendo parte dessa história. Então, esse evento, pra mim, além dele ser... Do nada, mamãe! É ritmo de São João, minha filha! Eu amei! Além dele ser um evento que reúne muitas pessoas, ele ainda é um evento que traz essa causa social tão nobre, tão linda. E foi o primeiro evento que eu fui convidada, quando eu tinha 300 mil seguidores. Tanara me abriu essa porta. Quando ninguém me conhecia, ela me colocou aqui dentro. E eu sou grata pra ela, eternamente. E aí, pessoal? Tô aqui com o Álvaro. Ele que tá pedindo alguma coisa pra filmar. Eu acho chique, né? Tá entrevista pra cara, entendeu? Eu boto o bastidor no Instagram e já me sinto famosa. E mimar! Óbvio! Óbvio! Esquece! Gente, essa pista tá linda, viu? O nome visual, muito! Valorizou muito você. Deu outra cara. Outra cara pra cara! É outra cara pra cara! Bom, eu queria te perguntar. Como é que tá sendo pra você participar? É seu primeiro, São João da Thay? É o meu primeiro como convidado. Mas como penetro, eu já vim duas vezes. Ai, amor! Ai, é o meu terceiro. Como convidado oficial, que eu saio lá do Instagram. Tudo bonitinho. É o primeiro, então. Terceiro como, né? Tranquilão. Segundo, penetro. Vamos falar como primeiro, que aí fica mais importante. Oficial, né? Oficial. Eu acho. Agora, como é que é pra você estar passando desse momento tão importante no São João? Principalmente porque é uma festa que ajuda muitas pessoas, né? Existe. Nossa, eu acho muito lindo. Eu acho muito a iniciativa da Thay de voltar com isso. A gente passou dois anos sem, né? E é uma festa linda que reúne a cultura, reúne a polícia, reúne os amigos preciadores. Bota a atenção do Brasil. Tô vindo pra cá. Recebendo um link pra você ver com o ICF. Juro, a Thay arrasa o cheiro. Amo você. Sou seu fã desde o comecinho. Por isso que eu vim de Penetra. E se você me convidar, eu vou de Penetra de novo. Se você duvidar, eu tô aqui de novo. Qual a importância na sua vida? Você como embaixadora, né? Você é amiga da Thay. Vocês já são, enfim, super ali. Tem isso, mas tudo mais. Mas eu queria saber se essa importância pra você do evento, como você foi receber o convite pra ser embaixadora também. Nossa, esse evento é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele ajuda muita gente numa causa que precisa ser abordada com as mulheres, com as meninas. E, além disso, de ajudar, que já é uma grande causa, a gente fala sobre o nosso São João do Nordeste. Mostra pras pessoas o quanto a gente é plural. Então, a gente tá falando do São João do Nordeste, do Maranhão, que é diferente do meu. Então, mostra essa pluralidade do nosso Nordeste. Quando ela me convidou, nossa, eu disse, não acredito, Thay, porque eu fui um ano como seguidora. No outro, eu já tô aqui como embaixadora. E isso, pra mim, é um orgulho danado, porque a gente une forças do Nordeste pra mostrar o tanto de coisa linda que a gente tem e que, com a nossa força, do nosso trabalho, a gente pode ajudar muita gente. Então, eu tô aqui pra deixar ainda maior essa causa, né? Alcançar mais pessoas, arrecadar mais dinheiro. Então, assim, eu tô muito feliz, muito honrada. É uma honra, né? Como sempre, a Thay sempre ajudando as pessoas e tá aqui em prol de ajudar cada vez mais. Então, assim, tô muito feliz, muito honrada. E eu espero cada vez mais vir aqui todo ano pra isso. Eu tava falando, a gente veio de Uber, né? Aí eu tava falando com o cara, assim, como é que pode um evento, assim, movimentar tanto a cidade, né? É muito! Tipo assim, parar a cidade loucura. Todo mundo parece que tá aqui. Então, assim, é muito bom fazer parte, tá aqui é muito bom e tá podendo ajudar de alguma forma, né? Sim, você tá aqui, tá influenciando. É isso, tipo assim, a gente posta, nós ferva, nós dança, nós tiramos a porta. E isso, e assim, nós divulga. E é muito bom tá fazendo parte disso. E a gente, e nós gostamos do Soruru. Nós gostamos do Soruru, então, é bom demais. É muito lindo ver o objetivo da Tainara com isso tudo, né? Ela tem o objetivo, além de ajudar a Unicef, que é uma causa extremamente nobre. A Tainara, ela é fora da curva, assim. E, além disso, mostrar pro mundo, nosso país, a cultura de São Luís do Maranhão, que é esse São João maravilhoso e único. Maravilhoso. E aí, galera da cara? Barulhinho tranquilo, né? Tá de boa. Eu amo, né? Eu amo, tá? É, é ritmo São João da Tainara. É isso, eu amo. Minha primeira vez, São São João da Tainara. Como é que tá a expectativa pra essa primeira vez? Não, maravilhosa. Todo mundo fala super bem. Tanto daqui, quanto da energia da galera daqui, quanto da festa em si. Então, expectativa altíssima. Eu tô muito ansioso. Porque antes da casa, eu sempre fui dando pra vir. Porque eu corrii a sua festa há bastante tempo já. Então, muito ansioso pra estar aqui. Como é que tá a expectativa? Enorme. Porque eu amo São Luís, eu adoro o Maranhão. Já vim, acho que é minha terceira ou quarta vez aqui. Que eu ia pros Lençóis, que é uma região que eu gosto bastante. E agora, no São João da Tainara. Agora, eu queria saber, em relação à importância desse evento, né? É um evento beneficente, que ajuda tantas pessoas. Como é que é pra você estar fazendo parte dessa história toda? Então, eu acho que quando a gente faz um trabalho, não importa se seja na internet ou você no seu pessoal, é sempre importante a gente entender o propósito da nossa vida. Então, assim, primeiro, parabenizar a Tainara, cuidarizar isso, que não é fácil. Movimentar toda essa estrutura. E eu tô muito feliz de poder estar aqui no canal também. Através de redes sociais, a gente divulgar o evento. É muito importante, porque a gente sabe que as marcas, elas estão aqui também. Enfim, e que ano que vem, novas marcas cheguem e ajudem a gente aí nesse propósito. E aqui, na profissão da Tainara... E aí, senhora, aqui tá dando com mais saudade. Quem aqui tava com saudade? Quem aqui tava com saudade do senhor João? É! Depois de dois anos, estamos de volta. E essa morte é toda de vocês. E aí, senhora, aqui tá dando com saudade. E aí, senhora, aqui tá dando com saudade. E aí, senhora, aqui tá dando com saudade. E aí, senhora, aqui tá dando com saudade.